Hello gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas aleatórias na Shein. Já chegou aqui o pacotinho, tá repleto de coisinhas diferentes, coisinhas aleatórias mesmo, bem daquele estilo que a gente curte, que são fúteis mais úteis e aí vou mostrar tudo pra vocês hoje. Toda vez que você fizer alguma comprinha na Shein, quando essa compra chegar, coloca lá que ela chegou, tira algumas fotinhas do produto e faz uma avaliação que isso te dá pontos e esses pontos viram desconto e gente, dá muito desconto no final. As coisas ficam bem mais baratas, vocês vão ver o precinho que saíram essas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, mas é isso, bora lá mostrar tudo que tem bastante produto. Vou pegando aleatório aqui, tá? Bom, ai gente, isso aqui é muito bonitinho, deixa eu pegar todos, porque eu comprei quatro disso daqui. Isso aqui, gente, são bandanas pra cachorro. Lá na Shein tem uma seção pet super legal, com vários looks, várias coisinhas diferentes, é bem bacana. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um look que eu comprei pra Lola, muito bonitinho. Mas isso aqui são bandanas de Natal. Eu comprei pra Atena, Leona, Silvestre e Lola, pra eles ficarem super bonitinhos agora no Natal. E aí eu peguei de duas estampas diferentes, peguei duas de cada e eu amei, gente, achei a qualidade maravilhosa, ó. Uma bandana grande. Deixa eu abrir aqui, ó. Que bonitinha é essa? É uma rena. Aí eu peguei duas dessa daqui e também peguei duas de Papai Noel. Todas têm o mesmo tamanho, tá? E aí eu peguei só pra mudar um pouquinho a estampa mesmo, ficar diferente, ó. Que gracinha. Muito fofinho, né? E, gente, o tamanho é muito bom. Isso aqui dá em vários tamanhos de cachorro. Tanto pra Lola, que é, aliás, a Apso, quanto pra Atena, Leona, que são cachorrinhas já maiores, porte médio. E eu acho até que um cachorro grande consegue usar, porque é bem grande mesmo. E aí eu amei, gente. A qualidade é muito boa, o tecido é bacana. E o precinho foi muito em conta. Cada bandana saiu por R$4,92. Foi bem baratinho. E aí agora pra esse Natal, todos eles vão estar uniformizados com lookinhos de Natal. Achei super bonitinho. Eu queria comprar look mesmo, sabe? Roupinha. Mas só a Lola gosta de usar roupa. Gosta não, né? Que ela não liga muito. Mas a Atena, a Leona e o Silvestre odeiam roupa. Então a bandana foi a melhor solução que eu encontrei. Aí eu peguei essas quatro. Comprei uma coisa que eu nunca imaginei comprar, gente. Mas que eu achei super interessante. Isso aqui é um urinol. Isso aqui, gente, é pra gente fazer xixi quando a gente tá em algum lugar que não tem banheiro limpinho, enfim. E eu achei bem bacana, porque esses dias eu passei muito apertado. A gente foi numa festa de motoclube e era em outra cidade. Fiquei lá a festa inteira sem conseguir fazer xixi, porque o banheiro tava terrível. Não tinha condição, assim, de usar. E aí eu vi esse negocinho aqui na Shein e resolvi comprar. Então ele é um urinol, gente. Você encaixa isso daqui, né? Ainda não testei, mas acho que funciona. Você encaixa e aí você faz xixi e ele sai por esse caninho, ó. E aí você consegue fazer o xixi em pé. Achei bem bacana pra esses lugares, né? Que a gente vai, às vezes, que não tem banheiro limpo, enfim. Algum evento, algum festival, carnaval, que você usa banheiro químico. Enfim, gente, achei bem bacana isso daqui. Comprei pra testar. Ele é todo de silicone, ó. Então ele é todo maleável. E aí é só guardar dentro de um pacotinho, ele todo dobrado, ó. Você coloca na bolsa ali no pacotinho. Usa, depois guarda nesse pacotinho e depois lava em casa. Vou testar. Depois eu conto pra vocês no Instagram se deu certo, se funcionou. Mas eu achei muito bacana. O precinho também foi muito em conta. Ele custou R$2,82. Foi bem baratinho. E curti, gente. A qualidade é muito boa. Ele é todo de silicone. Só que o silicone, por mais que ele seja maleável, ele ainda assim é mais firminho. Então eu acho que vai rolar, sabe? Não vai ficar molenga nem nada na hora de usar. Mas aí depois eu conto pra vocês o que eu achei lá no Instagram. Ah, isso aqui são cartões de Natal. Gente, eu amo essas coisinhas diferentes que tem na Naxim. Coisinhas de data especiais, sabe? De Natal, de Ano Novo, enfim. Tanto pra decoração quanto pra presentear. E aí eles tem uma categoria toda de cartões de Natal. E eu comprei esse daqui. É um kit que ele vem com oito, se eu não me engano. Mas eu já usei alguns, ó. Então os que ficaram foram esses quatro. Olha que gracinha, gente. É um papel durinho, igual o de cartão mesmo que a gente compra aqui no Brasil. E aí, ó. É só você dobrar aqui e tá pronto. Aí você escreve aqui dentro. E ele vem também com os envelopes. Que eu também achei muito bons, ó. São bem bonitinhos. Aqui atrás tá escrito. For you. Ah, eu amei, gente. Vem com oito. Oito cartões e oito envelopes. E o preço desse foi R$ 9,97. Achei que foi bem baratinho também. E eu adorei. Já até escrevi alguns pra presentear esse ano. E pra quem gosta, né, de dar cartões de Natal. Enfim, pra datas comemorativas. Lá tem uma seção completa com isso. Isso daqui é uma nuvem. Que é nada mais, nada menos do que um mini estilete. Olha aqui, gente. Deixa eu abrir. Olha que bonitinho. É uma nuvenzinha. Fechado, ó. Fica uma nuvenzinha pequenininho. E aí, quando você abre, ele tem aqui o mini estilete. Eu achei muito fofo. E muito útil também, porque eu comprei isso aqui pra abrir as minhas embalagens da Shein. Quando elas chegam. Pra não precisar ficar sofrendo ou pegando tesoura e tal. Isso aqui é pequenininho, ó. Portátil. E corta super bem, gente. Vou até ver se eu consigo mostrar pra vocês. Mas, ó. Olha isso. Cortou já. Muito bom. Muito bom mesmo. Bem afiado. E ele saiu por R$ 3,57. Comprei um pincel inspirado em uma marca famosa. Se eu não me engano. São os pincéis da Sigma. Esse daqui copiou. Mas, não tenho certeza se é da Sigma. Eu acho que é, tá? Que é esse modelinho de pincel, ó. Que ele tem o cabo mais larguinho. Não sei se vocês conseguem ter noção. Tá vendo que ele é um pouquinho mais largo? E é bem parecido com esse modelo de pincel famoso, gente. É uma cópia muito bem feita. Eu achei, pelo menos, bem parecido. E aí, eu comprei ele que é um pincel de contorno. Tem várias outras opções lá. Mas, eu precisava de um de contorno. E tá vendo que ele é meio tortinho, ó. Ele começa curtinho aqui. E depois ele fica mais comprido, ó. E ele tem bastante cerda. É bem macio. Gostei bastante, gente. O preço também foi ótimo. Esse aqui custou R$9,19. Vocês têm noção. Eu fui atrás de pincel de contorno aqui no Brasil. E tava, tipo, R$30, gente. Um pincel de contorno. R$30. Isso aqui eu paguei R$9. Foi muito mais barato. Ah, e mais uma comprinha que eu fiz. Pros meus recebidos da Shein. Isso daqui é um mini rolo. Ó, vocês vão conseguir ver. Ele é um mini rolinho pra você preservar a sua privacidade. Até eu usei isso aqui, ó. Então, você consegue tampar os seus dados pessoais. Enfim, isso aqui é uma ótima compra pra quem recebe bastante coisa dos correios, né. Pra quem faz bastante compra online. E aí, ele vem dentro dessa caixinha, ó. E aí, é um rolinho. Eu achei muito bom mesmo, gente. Gostei bastante da qualidade. Eu achei que foi uma compra muito útil. Bem aquele negócio fútil útil. E isso daqui custou... Cadê? R$5,63. Foi bem baratinho também. Acho que tudo aqui eu fico falando que foi bem baratinho, né. Mas é porque realmente eu acho os preços muito bons, gente. São coisas que, primeiro, eu nem consigo encontrar com facilidade aqui no Brasil. Até porque eu moro em uma cidade pequena. Então, aqui é bem difícil de ter essas coisinhas diferentes. E, segundo, porque também se eu encontro no Brasil isso daqui, eu tenho certeza que o preço ia ser bem mais caro. E, você acha? R$5,00 tem um negocinho desse que vou conseguir usar em todas as minhas compras pra poder descartar tranquilamente as embalagens. Sem ter risco de alguém pegar os meus dados, enfim. Ai, gente. Eu amei essa compra. É uma carteira do jeitinho que eu queria, gente. Ela é maravilhosa. A minha irmã comprou uma. E aí, eu resolvi comprar também porque eu adorei a dela. Ela é fininha, ó. Do jeitinho que eu queria. Eu não gosto mais daquelas carteiras grandonas, sabe? Cheias de coisa. Eu gosto mais de carteirinha assim. Até porque eu uso bolsas menores hoje em dia. Então, eu preciso ter uma carteira um pouquinho menor. E aí, ela tem uma abertura aqui, ó. Tem essa abertura também de zíper. Dá pra colocar moeda, dinheiro. E aqui, ela tem espaço pra pôr foto e pra pôr cartões. Achei muito, muito gracinha. Tem de várias outras cores. Eu peguei nesse tom de marrom com esse off-white. Mas tem preta. Tem várias outras cores. E aí, o preço dela foi R$8,55. Gente, você acha? Menos de R$10. Eu tenho uma carteira super gracinha. A costura dela é super bem feita também, ó. Ai, eu amei, gente. Tô super feliz com essa compra. E já vou usar hoje, inclusive. Vou passar os meus cartões, os meus documentos pra ela. Aí, cabe RG, tá? Já testei o RG aqui e cabe. Isso aqui é uma outra comprinha pro Natal também. São jogos americanos. Eles vendem individuais lá na Shein. Mas aí, eu comprei dois. Que um é pra mim, um é pro Ivan. Porque nesse ano, vamos passar o Natal aqui a dois. Então, seremos eu e ele. E aí, eu comprei dois joguinhos mesmo pra gente poder usar, ó. Bem bonitinho, com estampinha de Natal. Esse me decepcionou um pouquinho na parte da cor. Porque ele é um vermelho bonito, só que ele é um vermelho mais apagadinho. Na foto lá no site, tava bem mais forte, sabe? Um vermelho mais vibrante. E, pessoalmente, ele não é tão vibrante, não. Ele é mais apagado. Mas, ainda assim, eu gostei bastante. O tecido dele é muito bom, ó. Ele é um tecido grosso, sabe? Nossa, eu achei bem bom mesmo o tecido. O tamanho também é excelente. E aí, eu comprei dois. Achei bem legal que eles vêm embrulhadinhos assim, ó. Nesse saquinho um pouquinho menor. Mas, tudo individual. Achei bem legal. Não vem solto assim. Se eu não me engano, esse aqui já esgotou no site. Mas, também tem outros modelinhos. Agora, também, não dá pra comprar mais pro Natal, né? Porque já vai ser agora. Eu tô gravando esse vídeo dia 22. 22? 22 ou 21. Então, agora mesmo, nesse final de semana, já é Natal. Mas, dá pra vocês comprarem também. Pra depois, é, deixarem na casa de vocês pro ano que vem, enfim. E, também, tem outros jogos americanos sem ser com estampa de Natal, tá? Tem de outras opções. E aí, o preço dele foi R$9,90 cada um. Também, um precinho bem bacana. Menos de R$10,00. Eu até dei uma olhadinha aqui na minha cidade pra ver isso. E, gente, muito caro. Tipo assim, R$30,00. Um só, sabe? Isso aqui eu paguei nem R$10,00 em um. Então, achei bem mais barato. E, eu não sei vocês, mas eu virei a pessoa aqui. Qualquer loja que eu vou, eu vou olhar o produto e eu falo, não. Na Shein tem igual e é bem mais barato. Não. Na Shopee tem igual e é bem mais barato. Eu virei essa pessoa, gente. Já faz um tempinho, mas agora parece que tá pior. Eu saio aqui no comércio e é até difícil comprar as coisas. Porque, realmente, tudo eu vou ver na Shein depois e o preço é bem melhor. E vamos pras duas últimas comprinhas. Mas, antes, eu quero muito pedir pra você se inscrever aqui no canal. Eu quero muito, muito, muito conquistar a marca de 60 mil inscritos. Então, já aproveita pra se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E também pra me ajudar a bater essa meta. Por aqui, sempre rola vídeo de comprinha da Shein. Tanto de produtinhos aleatórios assim, quanto de looks também. Enfim, temos muito conteúdo aqui no canal. Então, já se inscreve. Deixa o seu joinha também. O seu comentário aqui embaixo. Me falando qual foi o produtinho que eu comprei que você mais curtiu. E também vai lá pro Instagram e me seguir. Meu perfil é a Padua Amanda. Eu compartilho um monte de coisa com vocês por lá também. Agora sim, vamos pras últimas comprinhas. Essa aqui é bem basiquinha, gente. Foi um chaveiro. Lá também tem muita opção de chaveiro. Mas eu queria um bem basiquinho, assim, bem simples. E aí eu peguei esse daqui, que ele é de aço. Com a minha inicial, ó. Com a letrinha A. Eu até queria comprar um pro Ivan também, mas eu não achei com a letra I. Então, eu peguei só pra mim mesmo. E ele é de aço inoxidável. Então, eu achei isso bem legal. A qualidade é muito boa também. E foi super barato. Isso daqui custou R$4,24. E agora a comprinha que eu mais amei, gente. De verdade, isso daqui é muito bonitinho. Simplesmente um look pra Lola. A minha cachorrinha, vocês já conhecem. E olha esse look, gente. É um crópede. Olha isso daqui. É um crópede escrito love. Todo pink. Com uma saia, gente. Olha isso daqui. Que coisa mais bonitinha. Ai, eu tô muito apaixonada. Eu amei esse lookinho. Eu já coloquei nela, óbvio, no dia que chegou. E ficou uma gracinha. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem. Mas ficou muito bonitinho. Eu peguei o tamanho S e deu certinho pra Lola. Ela malhasa a ápice com 5 quilinhos. Então, o tamanho S deu super certo. E esse conjuntinho, ele custou R$15,54. Foi bem baratinho também. E eu amei, gente. Bem briguete. Achei muito bonitinho. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu sempre falo pra vocês, aqui na descrição do vídeo eu deixo o link de tudo. Eu deixo o nome do produto com o link na frente. Então, se vocês quiserem comprar alguma coisa, quiserem ver lá no site, é só acessar aqui o box de informações. E não esquece de me contar aqui nos comentários qual foi a peça, qual foi o produtinho que eu mostrei que você mais gostou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho